Fala Frasqueira, tô aqui em casa, já já vou ligar a TV porque é a estreia do Brasil na Copa do Mundo, Brasil e Sérvia. Já tô também com a camisa do ABC da Copa, vendas no elefante. Mas é o seguinte, os jogadores do ABC deram os seus palpites. E quem será que vai acertar, hein, nesse primeiro jogo? Um jogo difícil, hein? Vamos lá, jogadores aí nos palpites, hein, simbora! Rapaz, jogo difícil, jogo difícil, serve sempre, sempre complica o nosso caminho, né? Mas acredito que 1x0 ou 2x0? Vamos ficar no 2x0. Gol de quem? Moleque Ney, né? E do Pombo também, Pombo tá bem, Pombo tá bem. 2x0 Brasil, Neymar e Richard. Rapaz, se somos de 2, vai dar a nós, né? Vai dar Brasil, 3x0, 2 de Neymar, e 1 de Pedro. Valeu, vai dar bom. Show, meu palpite é 3x0, 2 de Neymar e 1 do Richard. Placar amanhã do jogo, 2x1, pra nossa amarelinha aí, se Deus quiser, estrear com o pé direito e tamo junto. Ah, o Brasil, 3x0. E os gols? Neymar, Vinícius Júnior, vou botar 2 de Neymar, acerto. Vamos, Ney! Tô na torcida e acredito que o Brasil vai ganhar aí 3x0. E os gols? 2 de Neymar e o... Tô confiado pro Pedro entrar e fazer um gol. Acho que vai ser 4x1 pro Brasil amanhã, fácil. E os gols? Neymar, Rafinha, e outro do Thiago Silva, 2 do Neymar e, consequentemente, esses aí que eu comentei. 3x1 Brasil, 2 do Neymar e 1 de Casimiro. Pra mim, eu acho que vai ser 4x0 no Brasil. O gol de quem? Um do Neymar, um do Richardson, um do Rafinha, 2 do Neymar, vai 2 do Neymar, que ele merece. 3x0 pra nós. E os gols? Neymar, Vinícius Júnior e Richardson. 4x0 pra gente. E os gols? Rafinha, Neymar, Paquetá e... Neymar de novo. Bom, eu acho que o Brasil vai iniciar muito bem. Nesse primeiro jogo aí, eu acredito que... Um 2x0 aí tá de bom tamanho. Já pra soltar na estreia, pra... Os jogos futuros aí, descontar mais gols. E quem vai ser e quem vai marcar os gols? Neymar. E acredito que Vinícius Júnior também vai... Fazer o gol dele. Ah, o jogo difícil, né? Eu acho que a estreia é um pouquinho complicada. Eu acho que 1x0 o gol do Neymar. Ah, eu tô confiante na minha seleção. Eu acho que 3x0. Vai ser... Os gols, 2 de Neymar e 1 de Richardson. 2x0 Brasil, 1 gol do Neymar e 1 do Rafinha.